Para de ver campeão, para de ver campeão Louvão, louvão. Louvão, meu pastor. Hoje eu fiz a boia para te ver, campeão. Para te ver, campeão. Louvão, louvão. Louvão, meu pastor. Hoje eu fiz a boia. É, meu amigo vascaíno, dia quente no Vasco da Gama, que sábado, hein, pelo amor de Deus. Vamos falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-15 foi a campo hoje, no primeiro jogo aí da decisão da Copa Rio, iremos abordar aqui o jogo treino, meu Deus do céu, que coisa horrível hoje a performance do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrê, vamos dizer pra vocês como que foi a partida, e Creta, hein, Creta pesada aí no Vasco da Gama, isso mesmo, envolvendo o Vasco e São Paulo, e o São Paulo prometendo ir à justiça pra tirar o Léo Pelé do Vasco, vocês vão entender o problemão que tá causando aí no Morumbi, essa situação, situação aí do Luiz Mello, ficou comprovado que o Luiz Mello, quando assinou o termo aí, de contrato com a SAF e o Vasco, era sócio do Flamengo, olha que coisa maluca, isso vai dar uma Creta, a gente vai explicar aí pra vocês toda essa situação, e o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços também, porque a 777 Partes determinou aí um teto pra poder gastar de 60 milhões de reais, eu não sei de onde vai sair esse dinheiro, mas enfim, é o que foi noticiado, e a gente tem novidades aí envolvendo reforços do Vasco da Gama, hein, situação aí do Lanzini, que o Vasco menos um concorrente, e também a situação de notícia vindo lá de Santos, tá? Vamos lá, peço a você que não é inscrito pra se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui pelo futebol base, o Vasco da Gama hoje, infelizmente, foi derrotado pela equipe do Fluminense no primeiro jogo da Copa Rio, missão difícil aí do Sub-15 reverter esse quadro, 2x0 aí pra equipe do Fluminense, esperamos que o Vasco tenha condições de reverter no jogo de volta, afinal de contas, o Vasco é o time da virada. E o jogo creio hoje, hein, meus amigos, pelo amor de Deus, que horror, que horror, o Vasco da Gama venceu apenas 1x0 a equipe do Sampaio Correia, mas não o Sampaio Correia do Maranhão não, gente, é o Sampaio Correia, que não tem nem divisão aqui no estado do Rio de Janeiro, um clube lá da região dos Lagos, 1x0 apenas, com um golzinho do Gabriel Dias ali, 1x0 chorado, 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 e olha, preocupa a situação do Vasco da Gama para o jogo contra a equipe do Goiás. Meu Deus, isso mesmo. Bem, meus amigos, situação aí de creta aí, creta pesadíssima no Vasco da Gama, envolvendo a situação de Léo Pelé, isso mesmo. O São Paulo prometendo ir à justiça aí pra reaver o jogador de volta. O Vasco está totalmente inadimplente, o Vasco firmou um termo aí de compra e venda com o São Paulo de 16 milhões pra poder comprar o Léo Pelé, e sabe o que que acontece? O São Paulo não recebeu uma parcela, não viu um centavo ainda. E aí o que que acontece? Os dirigentes do São Paulo prometendo tomar as medidas legais, tá? A gente coloca aqui com fonte, ó, o São Paulo ainda não recebeu nada dos 16 milhões pelos quais vendeu Léo ao Vasco. Bem, e a situação do Luiz Mello, hein, pessoal? Hum, meu Deus do céu. O Josh Wand não verificou, Salgado não verificou. Olha a confusão. deixaram ele assinar um termo aí de contrato com a SAF do Vasco pra ser o CEO, ele sendo efetivamente associado. O cara é sócio do Mulambo da Grávia. Perfeito, pessoal? Olha que coisa, minha gente. Sócio do Flamengo. Ele não deixou de ser. E isso aí, evidentemente, que vai contra aí o estatuto aí do Vasco da Gama. E sabe o que que acontece? O Luiz Mello pode deixar o cargo a qualquer momento, inclusive aí, alguns atos que ele fez aí podem ser ilegítimos. Isso vai dar pano pra manga aí. Gente, que coisa complicada. Situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, meus amigos. A 777 disse aí qual vai ser o teto, né? O teto do Vasco da Gama pra gastos de 60 milhões aí de reais. A gente espera que esse dinheiro seja gasto aí com sabedoria, certo? E o seguinte, a gente teve notícias hoje envolvendo aí algumas situações aí. O Vasco tá levando muita fé na situação do Leão, tá, gente? O Vasco pode confirmar aí a qualquer momento, a qualquer instante aí, essa contratação aí do Leão, tá? O Vasco vê com bons olhos aí. O Vasco que ofereceu aí o empréstimo, o valor de um milhão de reais com um passo fixado depois, um milhão de euros, melhor dizendo, com um passo fixado aí depois em quatro milhões de euros. Vamos torcer pra que dê tudo certo. Sobre a situação envolvendo o Lanzini, pessoal, olha só. O River Plate oficialmente desistiu da contratação do Lanzini. menos um aí, certo? Porém, o jogador tem proposta aí também do futebol turco, certo? O Vasco da Gama conta aí com o Abel Braga pra poder fazer essa intermediação. O Abel Braga aí que foi o responsável por trazê-lo aqui pro Rio de Janeiro, quando atuava pelo Fluminense. E notícia que veio lá de São Paulo, tá? De Santos, é que o Vasco realmente não terá condições aí de ficar com o Soteudo. É muita grana que o Tigre está pedindo, o Tigre do México aí. E o Vasco pode sair caroço desse feijão aí. Vamos aguardar pra ver como é que vai ficar. E ó, o Vasco aí trazendo jogadores em final de contrato, sem gasto, pra cá só com salários, perfeito? Na torcida, né? Na torcida pra ver como que vai ficar. Você acredita? Você não acredita? Deixa aí nos comentários aí qual o nome que você criaria pro Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Sábado quente, hein, galera? Valeu, tamo junto aí. Aquele abraço.